Por que estás chorando, se eu sempre cuidei bem de você? Antes mesmo de nascer, ainda era semente, e eu de ti cuidando, tão inconsciente, e eu de ti cuidando, até você nascer. Eu de ti cuidando, como posso esquecer você? Foi eu cuidando, o dia amanheceu, você tá respirando, foi eu cuidando, quando o vento soprou e você não caiu, foi eu cuidando. Com aquele livramento que você nem viu, foi eu cuidando, era impossível, mas você venceu. Foi eu cuidando, e sobre meus cuidados tu sobreviveu. Ainda estou cuidando, enquanto você chora estou te consolando. Ainda estou cuidando, você está de pé, sou eu te sustentando. Ainda estou cuidando, às vezes em silêncio, mas estou cuidando. Ainda estou cuidando, de você estou cuidando, olha o dia amanhecer, você tá respirando. Foi eu cuidando, foi eu cuidando, foi eu cuidando, foi eu cuidando, quando o vento soprou e você não caiu. Foi eu cuidando, com aquele livramento que você nem viu. Foi eu cuidando, foi eu cuidando, era impossível, mas você venceu. Foi eu cuidando, e sobre meus cuidados, você sobreviveu.